A sala do velório do ex-sargento da Reserva da Polícia Militar em Goianira estava vazia pela manhã. O corpo ainda não tinha sido liberado pelo Instituto Médico Legal em Goiânia. Wellington Neres Prado, de 54 anos, foi expulso da PM em 2011 e trabalhava como segurança nesse posto de combustíveis em Caturaí. Na noite de terça-feira, dois homens tentaram assaltar os frentistas e Wellington reagiu. Ele foi baleado e os bandidos conseguiram fugir. Wellington morreu no local. Momentos antes de chegar ao posto em Caturaí, os dois homens também assaltaram um outro posto na GO070 em Umas. A polícia vai usar as imagens registradas lá para identificar os dois criminosos. As imagens mostram quando os dois abordam os frentistas no posto. Depois, um deles coloca os funcionários numa sala e leva todo o dinheiro.